Neste momento, teremos uma mesa de debate com o tema Tradição e Evidências, Formando Laços. Convidamos para coordenar a mesa a senhora Franciele Cardoso. Bom dia a todas e a todos. É mais um ano que a gente está aqui chorando e gargalhando e juntas e ambientes assim com crianças, com gestantes e com esse barulhinho assim de vida. É tão raro para nós, profissionais, mulheres, que queremos estar nesses espaços com toda a nossa vida, inteira, sem ter que nos desmembrarmos. Essa mesa é uma grande honra para mim, porque ela fala das nossas raízes, de onde viemos, e todas nós aqui somos frutos de uma grande raiz, de mulheres fortes, que nos trouxeram até aqui. Então é com muita honra que eu chamo as nossas conferencistas, as nossas palestrantes. Eu chamo primeiro a nossa convidada de fora, de Brasília, Iara Simone Silveira Feier. A nossa queridíssima, já adotada pela terra, na Olívia e na Verde. E esse anjo loiro, Marcela Fluetti, da Olívia e na Verde. Iara Simone Silveira Feier é enfermeira obstetra. Iniciou atendimento de partos domiciliares planejados em Florianópolis, na equipe Hanami. Hoje atua em Brasília, na equipe Luz de Candeeiro, e é uma referência nacional na área. Peço que abra as falas com 15 a 20 minutos. Bom dia. Primeiramente, eu quero ser imensamente grata por estar aqui hoje, participando dessa manhã com vocês. Tantas pessoas queridas, tantos olhares que brilham em torno desse tema do nascimento. Eu fico pedindo a Deus sempre que a gente nunca perca esse brilho no olhar. Porque o dia que apagar, aí já fica mais difícil, né? Então, assim, ter essa vontade de querer saber sobre esse tema. Agradecer a deputada Ana Paula Lima e as pessoas que organizam essa conferência, que já é o terceiro ano. Porque é necessário momentos como esse para gerar troca, para gerar interação. E quem ganha com isso são os bebês, são as mulheres. É uma boa assistência. Eu coloquei a apresentação. A luz já vai abrir. Eu pensei comigo, quando eu estava vindo, que eu realmente não vou me alongar, porque numa mesa onde está a Nauly, todo o tempo que a gente puder economizar para ouvir ela falar, a gente está no lucro. Então, isso pode passar. Eu vou falar um pouco, num primeiro momento, da minha trajetória. Eu sou formada aqui na Federal de Santa Catarina, em 2005. Em 2005, quando eu estava na enfermagem, por engano, me colocaram no centro obstétrico, onde eu era para ir para a clínica cirúrgica. Imagina, no terceiro semestre, eu parei no centro obstétrico. E lá, as pessoas de lá já estavam achando que eu estava no sétimo semestre, no sétimo período. E eu estava achando que eu estava no lugar certo, porque me mandaram ir para lá. E lá eu fiquei um tempo considerável. E conheci a Vânia, que é a enfermeira aqui da cidade. E vi ela partejar. Fiz tanta coisa naquele... Eu fiz até episiotomia, imagina, no terceiro semestre. E não sabia direito o que eu estava fazendo lá dentro. Foi uma experiência maravilhosa. E lá eu entrei em contato com a obstetrícia e com a parteira, com a função da parteira. Eu tive duas filhas que nasceram em casa. Essas duas aí, hoje, elas estão bem grandes. A mais velha está com 12 anos, a mais nova está com 10 anos. E elas nasceram em casa pelas mãos dessa enfermeira, da enfermeira Vânia. E aquilo tudo começou a mudar a minha vida. E dali para frente eu comecei a partejar na equipe Hanami. Fundamos a equipe Hanami naquela época. Foi o nosso TCC. Nossa conclusão do trabalho da universidade foi acerca do parto domiciliar. E a gente ia literalmente na rua buscando mulheres para ter parto em casa, porque a gente precisava de objeto de estudo. Uma coisa que a gente nunca faz hoje em dia, convencer uma mulher a ter o parto em casa, mas naquela época a gente convenceu. Depois a gente fez uma especialização em obstetrícia, em neonatologia. E eu segui partejando. Fiz um mestrado aqui, sob orientação da professora doutora Marisa Monticelli, sobre os rituais de cuidados familiares no parto domiciliar. E ali também um momento de grande aprendizado. Lá na minha cidade, em Brasília, meus sobrinhos começaram a nascer de cesariana. Aí eu achei que aquilo foi um sinal muito forte para eu voltar para Brasília. E eu voltei, e aí dali para frente os sobrinhos começaram a nascer de parto normal. E lá eu fundei essa, junto com a minha parceira, Ana Cintia, a gente fundou essa equipe que chama Luz de Candeeiro. Pode passar. Então, aí é um pouco do nosso espaço, que eu estava te falando, Nauli, do lugar. É esse lugar que lá nós atendemos pré-natal, nós fazemos cursos, damos palestras. E esse nome, Luz de Candeeiro, ele veio em homenagem às parteiras. A Luz, em homenagem ao momento da luz da vida, do momento do nascimento. E o Candeeiro, em homenagem às parteiras. Que ainda hoje acende seus candeeiros na madrugada, nos recôncavos desse país, para poder assistir uma mulher em trabalho de parto. A gente sempre tem que ter uma reverência a essas mulheres, que fazem além do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente acha a nossa vida difícil ir de carro, atender um parto de madrugada. Mas tem gente que ainda vai de cavalo, vai de carroça, ou vai a pé. Então, a gente colocou esse nome em homenagem a elas. Então, lá a gente tem cinco anos já de assistência ao parto. Ontem nasceu o nosso bebê número 260, mas o nome dele é Kylian. E a gente gosta muito da família. E desses 260 partos, a gente tem 13% de transferências. Nenhum desfecho negativo, nem para a mãe, nem para o bebê, nem entre os que nasceram em casa, nem entre as pessoas que foram transferidas. E poucas intercorrências nesse meio tempo. Como eu falei, a gente faz um consultório, consultório médico, um consultório de enfermagem, atendemos pré-natal. E fazemos as palestras. Praticamente duas ou três vezes por mês tem palestras abertas e gratuitas para a comunidade. Pode passar. Obrigada. Estou falando um pouco da jornada contínua de se tornar parteira. As pessoas falam assim, como que, perguntam para mim que eu já estou 12 anos nessa estrada, como que eu comecei a partejar e como que foi a escolha dessa profissão. Eu digo que eu não escolhi, eu não tive esse direito de escolher. Eu fui meio que colocada desde cedo nessa missão, que eu nem diria que é uma profissão. Porque eu acho que quando a pessoa se torna uma parteira, ou compreende que a missão dela nessa vida é partejar, ela tem que entender que isso não é uma profissão. Porque a profissão a gente espera outros resultados e tem uma coisa mais materialista do processo. A missão é um entendimento muito mais amplo. É um desprendimento e uma entrega envolvida. Então, para se tornar uma parteira, meu caminho foi pela formação acadêmica, a atuação da enfermeira, a observação da enfermeira obstétrica em sala de parto. Eu comecei por aí. E essa observação, na minha experiência, eu tive um bom referencial de uma enfermeira que olhava as mulheres nos olhos, que fazia o diferente, e aquilo tocou muito o meu coração. E, desde que eu aprendi a parte técnica, me interessou conhecer a parte prática das pessoas que faziam isso, não pela evidência propriamente dita, pela prática do partejar de parteiras. E eu digo que é quase 50% da parte da evidência e 50% da parte da tradição que faz um molde de uma boa parteira. Então, a vivência dos partos domiciliares que eu tive me deu um bom referencial também para a construção dessa jornada. Eu acho que a vivência de gestação não necessariamente precisa ser um parto domiciliar ou um parto normal. A vivência da gestação em si é importante, para a gente começar a entender por onde falam as mulheres. Eu não acho que é um pré-requisito a pessoa ser mãe ou estar grávida para ser parteira. Eu não vejo dessa maneira. Mas que abre uma possibilidade de enxergar além, a partir de uma experiência própria. E sempre tive uma admiração. E também um estranhamento da lógica simbólica dos rituais de cuidado. E eu peço a Deus que eu possa sempre encontrar estranhamentos. Porque quando a gente estranha alguma coisa, nos dá vontade de querer saber mais. De aumentar a nossa capacidade de enxergar além. Porque se a gente fizer tudo igual, tudo do mesmo jeito, talvez isso não gere um crescimento tão esperado. O estranhamento é importante para a gente ver o novo, para a gente ir além. E saber, o saber familiar, o saber cultural, o saber da... Porque é uma tradição, às vezes as famílias têm tradições e têm cultura própria, têm meios de viver que são próprios daquela família e que já vêm de gerações. A gente precisa saber desse saber familiar, ter conhecimento disso, e integrar na nossa racionalidade, que às vezes é diferente daquele. Eu digo que a racionalidade biomédica não impor aquilo que a gente acredita como verdade para as pessoas, porque aquelas pessoas, às vezes, acreditam naquilo há muitos e muitos anos, muito antes da gente existir na vida delas. Então, saber fazer essa conjunção. Nessa caminhada, pode passar... Eu encontrei muitos mestres, eu acho que você tem que ir passando um por um aí, pode passar todos. Eu citei alguns aqui, que são pessoas de extrema importância na minha caminhada, e eu aconselho todas as pessoas a buscarem seus mestres, porque os mestres da gente são os nossos referenciais, e no partejar, tem mestre referencial para cada assunto. Tem o Michel Odan, que fala para a gente, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar da ocitocina como molécula de amor. Antes eu achava que a ocitocina era o que tinha na ampola. Era assim, quando eu comecei, pronto, é a ocitocina, a ampola de cinco unidades. Assim, era o que a gente sabia. E aí vem uma pessoa e fala que aquilo ali é uma molécula de amor, é uma molécula que traz, que está presente nas relações prazerosas, e ele abre um campo completamente novo para a gente entender a ação dessa ocitocina. E a Heloísa Lessa, essa enfermeira, que ela é pioneiríssima no parto domiciliar, dentre as enfermeiras, eu acho que ela é, nossa, assim, pra mim, um referencial maior, porque antes da gente começar a pensar em atender partos, ela já estava se colocando na rua para atender partos domiciliares lá no Rio de Janeiro, muito antes de ter essa organização que a gente tem hoje em dia. E ela continua, ainda assim, lutando pela causa dentro dos nossos conselhos de enfermagem. Então, uma pessoa que, pra mim, ela é um referencial de coragem, muita coragem. E ela peita mesmo, ela é muito boa. Tem a Rob Davis lá em cima, que é a pessoa que fala dos cuidados culturais, dos modelos de nascimento, modelos tecnocrato, modelo humanizado, modelo holístico. Não vou falar de todos, a Naoli está ali, depois ela fala dela mesma, mas a Naoli foi essa parteira que me ensinou uma das coisas que talvez eu acho que é a mais importante, é saber olhar, saber ouvir e saber tocar uma mulher em todos os seus processos. Ela que me ensinou, pega na mão dessa mulher, sente a temperatura dela, sente o calor dela, sente a energia dela. Às vezes, numa consulta de pré-natal, é mais importante você pegar na mão de uma mulher, de uma gestante, do que você ver como que está a ferritina dela, do que você ver como que está a glicemia dela. Então, isso abre um campo imenso de aprendizado. Então, eu tenho imensa gratidão e reverência por ela. Entre outras pessoas que estão aí, a doutora Roxana, a doutora Vânia, fiz questão de colocar a dona Flora. A dona Flora é uma parteira lá do Cerrado, que atende partes, numa situações mais difíceis, uma reverência naquele lugar. E a Inamei, tem tantas pessoas aí. E as mulheres ali embaixo, eu coloquei uma foto de muitas mulheres que a gente atendeu o parto, que, de certo, são as nossas maiores professoras no assunto. Então, sempre buscar os seus mestres. Todo mundo, eu acho que a pessoa que tem um mestre já está no lucro. A pessoa que tem vários mestres é uma pessoa que está muito bem amparada. A gente não pode pensar que a gente é detentora de um conhecimento. Sempre tem alguém na nossa frente que já está fazendo isso há muitos anos. Pode passar. Então, eu vim pensando no avião. O título dessa palestra, A Tradição e a Evidência, Formando Laços, eu pensei que é o casamento da crença, da crença com a ciência, ou a crença com a evidência. Porque isso, por mais que a gente não queira, ou queira separar as duas coisas, é fundamental casar as duas coisas. Porque é a partir disso que a gente tem uma assistência mais completa. Então, é necessário construir uma nova concepção do que é o nascimento, do que é o processo de parto. Que é muito diferente da que a gente vê, da que a gente escuta, dos nossos referenciais de televisão. Às vezes, eu tenho pouca paciência para ver TV. Quando eu vejo TV e tem uma novela, alguma coisa, que a mulher rompe a bolsa, é uma gritaria, e o bebê nasce em dez minutos daquela cena. Eu acho uma coisa assim, que isso não é a minha realidade. Mas de tantas pessoas ficarem vendo isso, talvez comece a criar esse estereótipo de que o parto é um evento urgente, que é um evento que tem que ser controlado, e que é uma agonia. Então, isso é possível, tem que trocar. Coragem para confrontar as rotinas sedimentadas na formação acadêmica, mudar a ótica, mudar o olhar. Eu digo assim, muda a lente. Quando eu comecei a partejar com a minha parceira, a Ana Cintia, ela vinha de dez anos de assistência hospitalar. Aí a gente estava num parto, de repente um sangue, mas saindo um sangue, um sangue, um sangue. A primeira coisa que ela pensou é que estava tendo um descolamento de placenta. Ela olhou para mim, assim, branca, falou, a placenta está descolando. Aí eu olhei e falei, o colo está dilatando. Então, assim, é uma mudança, quando você vê muitas mulheres tendo riscos e passando por situação de risco, você tem uma tendência natural de achar que aquilo ali é uma emergência. Quando você vê mulheres tendo processos fisiológicos, a sua tendência natural é ver a fisiologia. E era exatamente, graças a Deus, era o colo dilatando. Individualizar os processos. Então, eu digo que é tão importante quanto a evidência científica, a intuição e a sensibilidade, e principalmente o vínculo de quem cuida e quem é cuidado. Pode passar. Pode passar. Então, é um pouco daquilo que eu estava falando, a visão da enfermeira, a visão da parteira. No parto, às vezes, tem pessoas vindo com a gente para o parto domiciliar ou para uma assistência humanizada, e é bem fácil a pessoa olhar para a rotina, a contração como motor, o trajeto, o bebê como passageiro desse trajeto, prazos, metas a cumprir, o partograma, os horários que tem para parir. Então, isso. E a parteira, ela vai olhar outro ângulo. A parteira, ela vai olhar os referenciais maternos, os referenciais de sexualidade, vai olhar a história dessa gestação, a história da relação de quem está tendo neném. Vai olhar essas outras dores das mulheres. Isso é necessário casar os dois. Tá bom? Pode passar. Então, além da mecânica, o contexto da gestação, a ambiência do local do parto, as travas e os bloqueios, as distócias, porque tem distócia física e tem distócia que é emocional. E tem que saber lidar com as duas distócias. Isso é fundamental. Auxiliar na reconstrução do poder parturitivo, que ele andou muito embaixo recentemente. A gente está tendo hoje em dia que falar para a mulher que sim, ela dá conta, que sim, a gente precisa confiar na fisiologia, porque por longo de muitos anos isso foi achatado das mulheres, que as mulheres não dão conta, que a pessoa é fraca para dor, de que é uma dor muito forte, que são relatos muito terríveis de parto, que tudo que é difícil na vida da gente é um parto. Às vezes não tem nada nem a ver com o nascimento. A pessoa foi buscar um protocolo, num cartório, aí chega em casa e fala cara, foi um parto. Não tem nada a ver com o parto, mas quer dizer o que a pessoa está dizendo, que foi difícil. Aí já começa a ficar impresso essa situação de que o parto tem que ser um evento difícil e ele não necessariamente precisa. Então a gente precisa reconstruir esse poder parturitivo. E falar para a mulher ter a coragem e a disposição para se transformar, porque não quer dizer que ele é super difícil, que ele vai ser super fácil também. Quer dizer que vai levar um limite diferente. E que a pessoa dá conta disso. E o papel da parteira é de ajudar nessa reconstrução. Isso a gente não aprende na academia. A gente não aprende no banco de escola. Que a natureza do parto ela é íntima, que ela é acolhedora, que faz parte da sexualidade do casal. Eu digo que nessa... No dia desse parto aí, a coisa esquentou tanto nessa piscina que a gente saiu para tomar um cafezinho. Eu nem sei o que aconteceu quando a gente fechou a porta, porque eles entraram nessa piscina, daqui a pouco ele estava tirando a roupa e se esquentando lá dentro. Eu falei, vamos tomar um café. Falei para mim. Daqui a pouco o bebê nasceu. Então a natureza do parto ela é ritualística, ela requer entrega, ela requer exteriorização. Eu já estou terminando. E... Eu vou parar nesse slide. Eu tinha mais poucos slides para apresentar, mas eu prefiro parar por aqui. E para a gente... Depois a gente pode conversar mais. Só porque tem pouco tempo e eu não quero passar do tempo das outras. Mas isso aqui ficou um pouco... Desfigurado. Mas a trilha do partejar ela envolve muito isso. Eu digo para as mulheres que vão lá me conhecer, que às vezes elas escutam da gente e isso deve acontecer com outras parteiras aqui. Ah, você é parteira do Luiz de Candeeiro, vim aqui porque você foi muito recomendada e tal. Se a pessoa chegar lá e ela não tiver empatia, essa porta já não se abre, ela não precisa parir com a gente, só porque foi bom para as outras pessoas e só porque as outras pessoas falam e isso está nas mídias. A primeira porta que se abre é a empatia. A empatia abre uma porta para a gente se encontrar mais vezes e gerar o vínculo. Quanto mais vezes a gente se encontra, o vínculo, ele gera a confiança. Confiança, de confiança em confiança, a gente gera a segurança. A segurança é o fundamental para um parto respeitoso, independente de qual seja o desfecho do parto. Então, a pessoa poder fechar os olhos e confiar, estar segura de que ela pode se entregar naquela partolândia e se entregar naquele processo e saber que ninguém vai fazer com ela algo que não deveria ser feito, de que ela não vai ser enganada. Mas, para isso, isso é uma construção, é um trilhar constante. Eu digo que se a pessoa não tem nem empatia, não gera vínculo, não gera confiança, muito menos segurança. O cérebro que pare não é o nosso cérebro racional, é o nosso instintivo. E o instintivo, ele depende disso, ele depende da confiança. Tá bom? Quero deixar essa mensagem para a gente fazer esse tipo de vínculo, esse tipo de relação com uma mulher dar trabalho para a parteira. Não é uma coisa fácil se envolver emocionalmente com as histórias das mulheres, mas que isso é possível e que só na evidência a gente não encontra, a gente tem que casar. a tradição com a evidência. É isso. Muito obrigada. Agradecemos a linda explanação. Pedimos que aguarde na mesa com as outras componentes e convidamos Eunice Antunes para compor a mesa. Aplausos Seja bem-vinda, Eunice. Nós vamos dar continuidade nas nossas apresentações. Agora vamos chamar a palestrante Naolive Naver, que é parteira contemporânea e tradicional, certificado profissional, midwife, trabalha na AMA, nascer hoje. Desde 1988, tem se dedicado à profissão e à arte de atender às mães, bebês e famílias na milagrosa experiência de parir e nascer em casa. Parteira profissional e como muitas parteiras ao redor do mundo, aprendeu inumeráveis técnicas, sensibilidade, paciência e prudência de outras parteiras mais velhas e mais sábias, assim como principalmente das mulheres que acompanhou. Participa do movimento pela humanização do parto no Brasil desde 2003, vindo a cada ano participar dos maiores congressos e eventos nessa área. Mudou-se definitivamente para o Brasil, Florianópolis, em 2011, onde fundou o AMA Nascer, equipe de parto domiciliar planejado, juntamente com Maíra Calvete e Marcela Fluete. Passa a palavra, Naoli. Obrigada. 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 Oi, né? Então, bom dia. É uma enorme alegria fazer parte dessa mesa, porque poderíamos dizer que além das mulheres e dos bebês parindo e nascendo, a minha paixão é realmente falar sobre como a gente combina a parteria tradicional com a parteria profissional. Porque esse nosso mundo é um mundo que não é mais um mundo de isolamento, né? De pessoas ficando longe umas das outras, porque a gente precisa para sobreviver e para se nutrir dessas alianças que a gente cria, que a gente depende delas para a gente conseguir, inclusive, sobreviver como parteria. A gente está vivendo na hora atual dessa humanidade uma época que eu chamo de uma era do medo, que é quando a gente entra numa energia de temer, de ter medo de complicações, ter medo da lei, ter medo do governo, ter medo do crime, ter medo de muita coisa, da contaminação dos tóxicos nas comidas, enfim, em uma época muito especificamente já poderíamos dizer que 40 anos para cá tem acrescentado muito ao redor do tema do parto. Nem 50 anos para cá. Onde a tecnologia tem pegado muita força, a ciência tem se desenvolvido com muita intensidade, com muita fineza, com muita profundeza e ao mesmo tempo tem tido uma tendência de esquecer a raiz, a origem, a essência da onde a gente vem, da onde que a terra se nutre, da onde que os alimentos vão ficando menos e menos nutritivos e mais e mais artificiais e menos e menos ricos e saudáveis para a humanidade. E nesse sentido, o parto é um produto, uma energia vital que provém do mais original que se tem, do mais essencial que se tem, que é a nossa sexualidade, a nossa instintividade para procrear, as mulheres engravidam quase sem precisar muita indicação e muita instrução, é bastante fácil engravidar, a gente tem só que ficar num cantinho por aí quietinho, sem nada mais para fazer e a gravidez acontece. Então, da onde que a gente vai tirar que o parto vai se complicar mais do que isso? Então, como a gente vai se perdendo e tem se perdido como sociedade, como comunidade humana ao redor do mundo, entre mais e mais a gente vive na urbe, nas cidades, nas áreas cosmopolitas mais desenvolvidas, a gente perde de mais e mais o contato com a raiz, o essencial, as avós, as tradições, as sabedurias essenciais do que realmente dá origem e apoio para o nascimento. Então, para mim é muito importante colocar um ênfase grande na honra que a gente deve sempre para quem foi originário, não só como avó, mas também como parteira, a origem da parteira e parteira tradicional, a origem do conhecimento do que é a energia do feminino, a energia da maternidade, da amamentação, do amor, do cuidado, como mais para os nossos filhos, é uma origem muito instintiva, muito animal, muito sagrada, que é aquilo do feminino, que agora tem uma moda bem grande chamar do feminino sagrado. então, acho que a gente não precisa entrar ou comprar completamente nos termos que parecem muito no age, espiritualizado demais, repionga demais, não, não é isso, é que realmente a origem da vida está intrinsecamente já assementeada, já está enraizada no corpo da mulher, no corpo do bebê que vai nascer. Quando uma mulher engravida, ela vai engravidar com um ser que vai chegar no ventre dela, que vai crescer, sabendo como nascer. E a mulher que engravida, ela vai saber biologicamente, intuitivamente, como gestar e como parir o filho. Então, eu acho que é muito interessante, quando a gente pergunta para as comunidades, para as populações de parteira tradicional ao redor do mundo, como você virou parteira? Como que veio para você essa, digamos que esse dom de partejar? Geralmente, esse dom, ele vem de lugares misteriosos. A Yara já falou que veio para ela, ela não foi atrás, a gente chama de casualidade, de coincidência, de aconteceu à toa, veio da não sei onde. Muitas parteiras tradicionais, e eu me considero uma pessoa afortunada, porque também aconteceu desse jeito comigo, começa sonhando parto. O que tem isso de muito científico, de muito fácil de explicar? agora dá até para explicar com a física quântica, que também é ciência. Antes, parecia ser um âmbito do mágico, só que entre mais e mais a gente vai pesquisando, entendendo, fazendo ligações dos conceitos científicos, a gente entende que até os sonhos fazem parte de uma ciência que pode ser compreendida, que pode ser entendida como parte de um fenômeno físico, quântico, no sentido que eu estou falando, mas que faz um sentido que completa o universo em que a gente vive. Vocês sabiam que no tsunami que teve, na Indonésia, que teve aquele tsunami imenso. Teve um caso onde tinha uma mulher gestante que ficou se afogando, né, nas enormes quantidades de água que veio no tsunami. E isso é uma história real, que foi até publicada num jornal de parteira nos Estados Unidos. Ela ficou se afogando e do nada, por baixo dos pés dela, veio empurrando ela para cima, um animal tipo um veado, não sei qual seria o sinônimo, mas tem corno, enfim, um animal salvagem que também se achou se afogando no tsunami, levou ela para cima e colocou ela no telhado de uma casa. E ela conseguiu subir no telhado, ela era uma gestante. depois de umas horas apareceu que tinha outra mulher ali, no mesmo telhado, se salvando da fuga. A gestante começou a entrar no trabalho de parto. E quem que era a outra mulher que tinha se salvado no telhado? Na parteira. Na parteira. A gente pode achar que isso assim é arrepiar até os pés. Juro, um arrepio inteiro. Se dá vontade de chorar, dá. Quando que a gente arrepia quando a gente ouve uma verdade? Não é? O arrepio vem da verdade quando a gente ouve ela. Como é possível que isso aconteça? Como é possível que a gente vira parteira podendo ser bombeiro, podendo ser padeira, podendo ser qualquer coisa, né? Acrobata de um circo. Eu até gostaria. Mas como é que a gente vira parteira? De onde que vêm as mensagens de que a gente precisa acompanhar parto? E gostaria de falar que eu comecei a minha caminhada de parteira é bom, tudo depende de o que a gente considera começo, né? Comecei mesmo desde criança, amando as barrigas, querendo colocar as mãos e os ouvidos, né? Pra apalpar, ouvir, tudo. Mas realmente começou a minha caminhada de parteira sonhando partos. Eu acordei um dia de um sonho assim, como se fosse uma tela em close up, bem perto dos meus olhos, e tinha uma mulher parindo, estourou a bolsa amniótica, eu lembro da sensação que eu fiz assim, porque ia me molhar com líquido amniótico, aí tinha um cordão que escorregou, e tinha eu, a mulher e o bebê nascendo, e eu tinha que resolver, eu tinha que ajudar, eu tinha consciência que estava acontecendo agora, assim, ao vivo, não era tipo, ah, eu vou lá dar uma volta e volto depois para ver o que aconteceu, não, é comigo, e aquele primeiro sono, só foi se repetindo toda noite, toda noite, claro que era um parto diferente toda noite, e eu tinha que resolver, o que que fazia de manhã, eu ia lá, na biblioteca, começar a ler, se tinha outra coisa diferente que eu poderia ter feito, para ajudar nesse caso específico, e cada caso era um caso, tinha uma hemorragia, teve um bebê que nasceu com o braço primeiro, tinha um bebê que nasceu de pezinho, tinha um bebê que via gêmeos, tinha muitos tipos de parto nos meus sonhos, e como foi tão intenso, assim, não tinha folga, era toda noite que eu sonhava, eu quase não tive nem tempo de me dar conta que era um fenômeno assim, muito extraordinário, eu só estava vivendo na hora, eu passava o dia inteiro lendo sobre parto, tentando terminar minha tese de antropologia sobre dança, e ao mesmo tempo indo para dormir, para trabalhar, né, trabalhar de parteira. Aí, quando eu me dei conta do que aconteceu, eu já tinha passado três meses, assim, quase sem partos. É muita experiência, né? O que que aconteceu? Eu me dei conta, quando eu abri os olhos e olhei, no meu quarto tinha, assim, uns 20, 25 livros de parteria, que eu já tinha, assim, comido, alimentado, lido, assim, eu tinha realmente entrado no mundo da parteria com muita sede de saber se o meu trabalho noturno estava sendo bem feito, ou se tinha mais alguma coisa que eu poderia fazer. Eu comecei estudando, por minha conta, só para me dar conta depois de anos, quando eu já era parteira, quando eu já fui aprendiz de muitas parteiras tradicionais no México, eu poderia nomear várias delas, né? A Dona Reina, a Dona Irma, a Dona Sotelo, a Irene, tem várias parteiras que são as minhas mestras, que eu fiquei meses, que eu fiquei seis meses aqui, três meses lá, em várias regiões do México, aprendendo parteria tradicional e compartilhando conhecimento, porque elas também queriam saber o que você faria, porque a parteira, ela é curiosa, não tem parteira boa que só esteja lá para aprender, para ensinar, ela também quer aprender. E esse é um fenômeno que eu vejo entre as parteiras. Parteira boa sempre quer saber mais alguma outra coisa que poderia ser feita. Por isso que os congressos de parteria são muito ricos, porque a gente troca figurinha durante a janta, no banheiro, né? A gente vai lá, não dorme direito, porque fica trocando figurinha. O que planta que você usa? Que manobra você descobriu? O que ele falou lá sobre bebê pélvico? A gente quer aprender bastante mais, porque o próximo parto vai ser diferente. Não vai ter dois partos iguais. Não tem regra. Não tem instrutiva. de parto. E cada parto que a gente acompanha vai ser um milagre, uma coisa nova. O colo vai ter personalidade diferente. Vocês já sentiram colos com personalidade? É incrível. Tem alguns que parecem que vai morder teu dedo. Tem outros que estavam abertos aqui e depois ficam rindo de ti, porque aqui fechou e abriu lá. E tem aqueles que adoram você ficar ali massageando, namorando com ele. Aí se deixa aí abrindo. Aí tem outros que realmente ficam com raiva de você tocar. Fica assim. Tem muitas personalidades que a gente vai descobrindo e conhecendo. Assim como a gente conhece gente, a gente conhece personalidade do colo das mulheres e vai ter que conversar, às vezes negociar um pouquinho para esse colo se entregar. Então, ao longo dessa minha caminhada como parteira, que já é 30 anos de partejar, eu organizei oito congressos internacionais no México. Eu ainda não estou completamente recuperada do último, que foi no ano 2005. É que é muito trabalho. Mas o que eu descobri foi? Uma vez eu fui perguntar para uma plateia de 300 parteiras tradicionais, porque o intuito desses congressos era juntar parteira tradicional e parteira profissional para trocar, para se enriquecer e para se valorizar como parteiras, independentemente da caminhada ou da formação da parteira. Que é parteira que acompanha parto. E eu descobri nessa plateia de 300, quando eu fui inocentemente perguntar, alguma de vocês começou a ser parteira a partir de sonhos? anos. Gente, assim, 80% da plateia fez assim. E eu fiquei assim, uh, eu não sou tão especial não. Eu senti muita emoção, porque o que a gente acha que é único, o que a gente acha que é misterioso, mágico, a gente se perguntar, se abrir o olho, se permitir a expressão da mulherada, parteira, tanto parteira quanto parte oriente, a gente se dá conta que essa é a base. O resto já é enfeite, o resto já é um luxo, o resto já é muito maravilhoso, mas é um pouco assim, por sobre essa base. Que o feminino é uma potência muito, muito instintiva, muito primal. O masculino também, mas a gente está falando agora de procriar a vida, né? Então eu gostaria só de falar, falar, que eu acabei de voltar de uma viagem, estou assim, voltando anteontem, voltei, eu passei duas semanas numa área da Amazônia do Equador, que você tem que pegar um avião de quatro passageiros e voar durante uma hora e meia sobre o verde da Amazônia, só para descer num fiozinho ali, que parece que não é nada, mas que vira um caminho que o aviãozinho desce. Eu fiquei ali duas semanas, pela segunda vez, num projeto de treinar pessoas que querem ser parteira. Então eu já cheguei com pessoas que eu já conheci, no ano 2008, fez a primeira parte desse treinamento, e eu fiquei lá comendo peixe fervido, que a gente pegava no rio, dormindo no chão, sem luz, deixei o celular no vila região onde tinha sinal, caso que tivesse uma emergência, aí ia enviar o avião para me procurar. E o que que eu descubro nesses treinamentos? Que o que eu vou passar para essas parteiras que estão querendo conseguir ter uma taxa de mortalidade menor, porque é muito alta ou alta. O que eu passo são técnicas de parteria tradicional, porque não tem oxigênio lá, não tem como achar o citocina, porque não tem ambu e não tem aquela possibilidade de colocar intravenosa, não tem soro. O que que eu passo são as técnicas da parteria tradicional que salva vidas. Porque na parteria tradicional, a gente conta com técnicas muito importantes que são para prevenção e tratamento de hemorrágia, reanimação do bebê, de preservar a vitalidade da mãe e do bebê, de como proteger e evitar situações a base de uma alimentação cuidadosa, mas também cuidando da parte emocional da mãe, que também, não por ser na Amazônia e por ser comunidades indígenas ancestrais, elas necessariamente vão já ter uma consciência também de que é importante saber o que que a mulher está sentindo, que em geral também tem um machismo ali bem forte. Então, o que eu gostaria de falar para terminar a minha participação é que a parteria tradicional é a base e é também para preservar a vida. Também ela é para a gente conseguir evitar alguém morrer, alguém perder sangue, alguém não conseguir respirar, porque ela está baseada no respeito e na compreensão da fisiologia, dos processos fisiológicos, emotivos, tanto da mãe como do bebê e da família por inteiro. A parteria profissional, que vocês poderiam incluir nela, a enfermagem obstétrica, ela é maravilhosa também, porque vai ter aqueles menos, mas ainda possíveis partos, que mesmo com aquilo que a gente já sabe da parteria tradicional, precisa de uma intervenção mais ativa, mais forte, inclusive talvez de um hospital, de uma cesariana, mas que a gente possa utilizar as ferramentas também da parteria profissional para aqueles poucos, mas verdadeiros partos que precisam, sem exagerar, sem, digamos que usar, abusando deles, podendo provavelmente para 80% das mulheres não precisar mais nada do que as mãos e a sensibilidade, mas sempre tendo, quando puder, quando for possível, as ferramentas e os conhecimentos da tecnologia, da modernidade, porque a gente vive, sim, nessa atualidade onde a gente se combina, a gente se combina culturalmente, a gente não concorre, a gente se alimenta e a gente consegue criar uma força muito maior. E eu acho que a gente não deveria ter que escolher entre parteria tradicional ou parteria profissional. Eu acho que a gente que dá para a gente juntar, para a gente sumar, para a gente se acrescentar e poder se apoiar. Então, quando uma parteria tradicional quer aprender a suturar, eu fico feliz e eu posso ensinar a suturar aquele tru-tru, a gente chama de tru-tru quando é muito bem feito. Um tru-tru bem feito, né, numa vagina maravilhosa para ficar muito, muito, muito linda, né, do jeito que estava. Eu acho que é importante também uma parteira que está com a mão na vida de duas pessoas, saber colocar soros, se não tiver outra pessoa treinada, as pessoas trocarem. Assim como a gente de parteira tradicional tem a generosidade de compartilhar o uso do reboço, dos chás, dos rituais para desbloquear um trabalho de parto bloqueado, com temas cal, com calor, com certas formas de aquecer energeticamente a mulher e fazer o bebê se relaxar e se entregar para nascer, e a parteira profissional, ela usufrui, ela aproveita, ela aprende e ela coloca em ação essas técnicas da parteira tradicional, acho que a parteira tradicional também pode ser apoiada e também pode ser bem-vinda, para a gente trocar e fazer uma união de forças e não uma separação. A nossa irmandade de parteiras, o que mais precisa é da gente ter respeito, carinho e uma compreensão de que a gente está trabalhando para esse elo em comum, que é a mãe, o bebê, a família e a maternidade. Então eu espero que a gente possa continuar ouvindo as nossas colegas palestrantes com essa mente aberta de acolher, porque o que o mundo precisa nessa época é de inclusão, não de exclusão. Obrigada. Gratidão, Naoli. Eu acho que vocês sentem o mesmo que eu sinto quando eu olho para Naoli e ouço ela falar. Aquele arrepio da verdade sobe e desce várias vezes enquanto ela fala. Gratidão, Naoli, através do amor que do sente pelas mulheres, nós aprendemos muito a nos amar e amar as outras. Irmãs, obrigada. Agora eu passo a palavra com muita honra para Eunice Antunes, que tem horário de volta já marcado, né? Eunice, gostaríamos de te ter aqui conosco o dia inteiro, o congresso inteiro. Muito obrigada pela presença, é um privilégio de ter aqui. Eunice Antunes é indígena da Comunidade Guarani da Grande Florianópolis, graduada em licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica pela UFSC em 2015 e especialista em gestão ambiental pela UFSC. Tenho a palavra. Bom dia a todos. Eu estou com a minha garganta meia trancada de tanto falar, que falo demais às vezes. Mas, assim, primeiro quero agradecer ao grande criador pela oportunidade de estar aqui hoje e agradecer pela vida, né? Sempre quando eu vou falar sobre qualquer coisa, primeiro agradecer pela vida, pelo dia, pelo sol, pela chuva. Agradecer também o convite, né? Que há bastante tempo a gente está falando sobre esse congresso e, para mim, é uma honra estar no meio, né? De vocês aqui, com tanta experiência, com tanto conhecimento e sabedoria para repassar. Então, vou falar um pouco sobre o povo guarani. Eu não sou parteira especificamente, assim como a nossa colega aqui, nossa mestre em partos, né? Mas eu venho de uma linhagem de parteiras, tanto a minha avó materna, quanto minha avó paterna. As duas, a minha avó paterna, ela já faleceu, né? Há bastante tempo. E a minha avó materna, ela ainda continua fazendo os partos, né? E eu participei de um parto, o primeiro parto que eu participei foi quando eu tinha nove anos de idade e foi da minha mãe, quando a minha avó foi fazer o parto da minha mãe, do meu irmão que nasceu. E, assim, eu não fazia ideia de como que era um parto, porque na época, há 30 anos atrás, assim, principalmente para nós que morava, assim, lá no meio da mata, assim, tinha, para nós é repassado isso, principalmente para as mulheres, quando a menina menstrua, né? Pela primeira vez que é repassado todo o conhecimento sobre a regra da vida, né? Da mulher, do homem, da mãe, da esposa, da avó. E, antes disso, então, para nós, assim, a gente vive, a gente tem uma liberdade tão natural, assim, que a gente vive, mas é como foi colocado aqui, assim, o parto é como se fosse aquele momento de fazer o filho, né? É um momento, assim, muito íntimo da pessoa, do casal, da família ali. E, então, para mim, isso foi uma surpresa, assim, quando a minha mãe pediu para mim chamar a minha avó, que ela ia ter bebê. E eu fui, chamei a minha avó e, chegando em casa, a minha avó foi fazer o preparo para o parto e ela falou para mim dormir. E eu deitei e dormi. A gente morava em uma casinha que não tinha quarto, cômodos, assim, a gente dormia tudo dentro da nossa casa tradicional, que era ao redor do fogo, né? E a minha avó falou para mim dormir e eu fui dormir. Isso era, mais ou menos, umas 10 horas da noite. Quando chegou umas 5 horas da madrugada, a minha avó me acordou e me falou que o parto estava meio complicado, aquele parto ali, e que ela estava precisando de ajuda, né? Que ela falou assim, está bem, está demorando demais. E aí ela pediu para mim sair e chamar um tio meu, que morava próximo dali, para ela conversar com ele, que ela estava preocupada com o parto. E eu fui, levantei e fui chamar esse meu tio. E, quando eu estava voltando, a minha mãe e minha avó estavam vindo, as duas de encontro, né? Que eu já estava indo com o meu tio e a gente se encontrou bem numa... Tinha um riozinho que passava, tinha uma pontezinha entre o riozinho, que era feita de madeira mesmo. A gente se encontrou bem naquele riozinho, assim. E aí a minha mãe teve a contração de novo. E ela estava em cima para atravessar o rio, ela voltou para trás de novo. E a gente chegou onde ela parou, assim, com aquela contração bem forte. E aí a minha avó falou para a minha mãe agachar, e ela agachou e teve o bebê ali, assim. Assim, para mim foi uma magia, assim, aquele momento, assim, que... A impressão, assim, que eu estava nascendo naquele momento, né? Assim, uma coisa muito mágica, assim, que não era um momento de susto, não era um momento de alegria, era um momento, assim, que a gente para e nasce junto, né? Então, aquele momento, assim, para mim foi muito marcado, assim, sabe? Até hoje, assim, e eu, assim, daquele momento em diante, então, a minha avó, ela veio e falou tudo sobre o parto, né? Depois, né? Que o bebê tinha sido... nasceu e tal, a gente voltou para casa e tudo. Então, a minha avó veio e falou para mim tudo sobre o parto, como que acontece, como que vai, qual é o tempo, porque, né? Como foi falado aqui, que cada um tem um tempo diferente, mas a parteira, ela conhece, assim, o momento, assim, quando ela toca na barriga da mulher que vai ter o bebê, né? Da mãe, ela já tem uma noção de tempo que esse bebê vai nascer. e os movimentos e tudo mais. E eu, assim, optei, que eu nunca, nunca queria ser parteira, assim, porque eu acho, assim, o medo, né? De não estar preparado para essas coisas. Mas, a partir dali, conforme, né? O tempo foi passando, eu fui escolhida por minha família por acompanhar todos os partos da família. Desde a gravidez, né? De toda a orientação de como que se comporta, como que tem que se tratar, alimentação, essas coisas. Não sei, ninguém falou nada, né? Uma coisa, assim, que foi uma escolha. Primeiro, a minha irmã, quando ela teve o primeiro filho, quando ela me chamou e falou eu quero que você fique comigo na hora do meu parto. E aí, sim, para mim, na hora, assim, foi uma honra, né? Assim, de ser convidada pela minha irmã e participar do parto. Mas, no momento do parto, assim, que negócio apela, né? Que complica mais. E aí, você vai procurar tudo aquilo, aquele conhecimento, aquele aprendizado que o pai, que a mãe, que a avó explicou, que fulano falou e tal. E aí, você vai aplicar naquele momento, né? Então, para mim, começou assim, esse momento, assim, de novo, né? De buscar todas, principalmente, essa questão da espiritualidade, que é bastante forte, que, para mim, é o momento que eu ia passando esse conhecimento, naquele momento do parto, foi o que mais, assim, me encheu de forças, assim, para acompanhar o parto. Então, minha irmã foi o primeiro parto, e segundo, quando o meu irmão, esse meu irmão, né, que nasceu, que eu participei desse parto junto, ele casou e a esposa dele teve, estava grávida e tudo. Quando chegou, no último mês, a minha cunhada chegou e falou assim, ó, eu quero que você acompanhe meu parto. E aí, aquilo, assim, já começou a ficar, né? Que, para nós, assim, na nossa linguagem, as mulheres chamam de a que dá banho na criança, né? A mulher que dá banho na criança. Então, o pessoal já começaram a me chamar, eu, a mulher que dá banho na criança, porque uma das coisas que eu adoro fazer, logo após o parto, é dar o banho, o primeiro banho, assim, para mim, parece que é muito, renova muito, né? Então, aí eu comecei a perceber, assim, que na minha família começaram a me chamar de a mulher que dá o banho na criança, e isso é usado para todas as parteiras, né? E aí, em seguida, em seguida, foi, participei de vários partos, não exatamente eu fazendo o parto, né? Mas acompanhando todo esse processo, depois de pessoas conhecidas. E, por último, agora, dois meses atrás, então, o parto da minha filha, né? Que ela teve o bebezinho, uma menina, está com dois meses. E aí, isso, assim, para mim, assim, foi muito, assim, importante esse processo que eu pude pôr em prática todo o conhecimento que eu tive de quando eu tive ela e da hora dela parir, né? Ter aquele parto, assim, desde o primeiro momento que ela falou que estava grávida, de eu acompanhar toda a gravidez, né? Toda essa orientação de pôr em prática, de verdade, né? Todo o conhecimento que eu tive durante toda a minha vida, né? Então, para mim, assim, foi bem tranquilo, porque dos outros partos que eu participava, sempre é um momento, né? Do parto, quando a criança vem, assim, você... Assim, não tem explicação para aquele momento mágico, né? Quando você vê a criança nascendo, assim, e você não sabe como que você vai se comportar, se você chora, se você ri, se você pula, se você fica em silêncio, né? Porque é uma coisa, assim, bem forte, assim, uma magia muito forte. E de todos os meus sobrinhos que nasceram, que eu participei dos partos, então, quando chegava aquele momento que a criança nascia, né? Então, primeiro, aquela satisfação de ver e logo em seguida a emoção, né? Que a gente pega, todo mundo, aquele choro de emoção, né? De ter o bebê. E eu pensava assim, nossa, quando nascer a minha neta, né? Que a minha filha tem, eu acho que eu não vou conseguir parar em pé. Imagina das minhas irmãs, eu pegava o bebê e ficava tremendo, aquela alegria, aquele choro, né? Tudo junto. Mas foi diferente, assim, até eu, assim, me surpreendi porque quando a minha filha, ela também teve a escolha, né? Como que você quer ter teu bebê? Tinha várias opções, né? De ter o bebê deitado, ter de cócoras, ter dentro da água e tal, e ela escolheu, falou, não, eu quero ter o bebê de cócoras, né? Eu quero ela ter aquele momento de escolha e o bebê vim, né? E aí, pra mim, parece que foi, assim, uma comemoração lá. A gente fez o gol, né? E conseguiu acertar lá e tal. E foi diferente, assim, a emoção. Foi muito... eu me senti muito mais forte, parece, assim, né? De ver, assim, aquele parto acontecendo. E quando o bebê nascer, a minha filha passar por aquela emoção que eu já tinha passado várias vezes, né? E eu estar ali forte, rindo, comemorando e pegando e falando, eba, assim, né? Então, pra nós é tão simples, tão simples, né? Essa questão do parto, assim, que não é uma coisa... Por exemplo, assim, eu já vi muitas pessoas falarem que nesse momento é o momento em que a mulher está entre a vida e a morte, né? Está correndo aquele risco de viver ou morrer. E aí, quando eu... No primeiro parto que eu participei com a minha irmã, ela estava naquele momento de desespero, né? De choro antes do parto. E eu também, junto com ela, né? Sem saber, assim, como fazer pra amenizar um pouco. E aí veio uma fala que o meu pai sempre falava, né? Que o meu pai falava, assim, o momento do parto, na hora que está acontecendo o parto, é o momento que a mulher está diretamente ligada com Deus. E é nesse momento, tudo que você falar, você vai... Tudo que você pedir nessa hora, você vai ser atendido, porque você está lá nas mãos dele, né? Tipo, é diferente entre a vida e a morte, mas ter esse poder de estar lá junto com Deus e dizer, olha, faça isso, né? O pedido que você fizer, você vai ser atendido, porque na hora do parto, você não fica lembrando que você tem uma dívida pra pagar, que você está atrasado pra isso, pra aquilo. É aquele momento que você está diretamente ligado com Deus, né? E é aquele momento que você está na Terra, você sabe que você está na Terra, mas a tua espiritualidade, a tua fé, naquele momento, está ligada diretamente com Deus. Então, é nesse momento... O meu pai falava, é nesse momento, nessa hora, dentro dessa magia, que tudo que você pedir nessa hora, você vai ser atendido. E aí, pra mim, foi muito legal, que na hora que eu lembrei disso, eu tive essa vontade de estar dentro de uma casa de reza, que quando a gente está no ritual, naquele momento mais forte, assim, da questão do ritual, você sente um prazer, algo assim, muito forte. E quando eu estava nesse momento, quando eu lembrei dessa fala, eu senti exatamente isso, né? De estar naquele momento mais alto, assim, da questão do ritual, de dizer assim, bom, eu estou aqui agora, né? E aí eu cheguei e falei pra minha irmã, assim, olha, você está agora, você está conectada diretamente com Deus. Então, agora você peça o que você quer pedir agora, porque essa é a hora, que se você deixar passar esse momento, talvez, não sei quando, que você vai ter de novo, né? E aí falei isso, peguei na mão dela e falei isso, e ela, eu não sei, assim, naquele momento, mas eu imagino que ela deve ter pedido, né? Esse momento pro parto dela. E eu senti, assim, naquela hora, assim, tudo se acalmar, tudo se encaminhar, e acontecer um parto tão tranquilo. Então, pra nós, assim, o parto, ele é isso, né? Assim como é feito a vida, né? Ela tem que ser feita, porque geralmente as vidas são feitas com maior prazer, com maior carinho, com maior amor, né? Aquele momento, o momento mais alto, né? é mais forte quando acontece essa relação de fazer um bebê, que é aquele momento do prazer, do amor, né? Do carinho. É a mesma forma que acontece o parto, né? Para as mulheres. E, ao contrário de um hospital que a gente vai, né? Até esses dias, a gente estava brincando com a minha filha e falando assim, pensa na hora que você está ali fazendo um bebê e alguém chega e fala, ei, faça isso, faça aquilo, faça... Como é que você vai conseguir chegar a concluir aquilo, né? Você, assim, bloqueia bastante. Então, o parto, ele é igual. É diferente, assim, quando você está no hospital, que chega naquela hora, né? É que o negócio está bem encaminhado, chega alguém e fala, e aí, como é que está? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo. E chama um monte de pessoas e vem. Ele acaba bloqueando também. E por isso que, às vezes, é muito demorado, é muito complicado. Então, é legal isso, assim, dessa questão dos medos também, que foi falado hoje, né? Quando eu estava vindo, eu estava pensando muito nessa questão dos valores. Como os valores, por um tempo, né? Essa questão da indústria, do dinheiro, da escola, tirou esses valores e levou para uma coisa tão artificial. Até o parto, né? Parece que virou uma coisa tão artificial, assim, e na hora de parir, assim. E agora, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né? É tudo um retrocesso que a gente vive, que a gente dá aquele estalo, né? E olha e fala assim, gente, tudo isso que passou, que parecia tão brega, tão antiga, tão isso, tão aquilo, aquele que era o moderno tirou, como tem valor? A gente precisou passar tanta coisa para só agora chegar, e não são todos ainda alguns, chegar e pensar como isso tem valor, como isso não custa tão caro, mas tem um valor muito grande. Não precisa você trabalhar anos para fazer isso, né? Desde a questão da alimentação saudável, que é a questão da saúde, até o parto e pós-parto, né? Que é aquela dieta toda, para você conseguir criar essa corrente, essa rede de vida mesmo. Não é uma coisa romântica, alguma coisa que a gente enfeita, é uma relação de vida mesmo, que vai ser passada da avó, da mãe, da filha, né, e da neta, e assim por diante, né? Uma relação de vida, uma continuidade de vida. E aí, e a gente deixou passar, né? Então, hoje, assim, a gente sempre fala, assim, até na nossa aldeia, assim, dentro que é uma aldeia indígena, assim, uma das preocupações maiores que a gente tem, primeiro, é com a questão da alimentação saudável, e a questão do parto. que hoje, as nossas meninas, ainda mais dentro das nossas aldeias, que as meninas, elas têm bebê mais cedo, né? Ela menstruou, ela já está pronta para ser, para casar, para ser mãe, e com a questão da alimentação industrializada, as meninas estão menstruando mais cedo. Então, elas estão tendo filho mais cedo. e aí, e quanto mais cedo tem, mais medo tem de ter o bebê em casa, porque eu quero ter no hospital, porque, né, ou eu tenho vergonha, ou eu tenho medo, e essas coisas, assim, uma coisa vai levando, né, puxando para a outra, assim. Então, é uma questão, assim, que a gente, até no, fazendo o gênero, né, terceiro mundo e mulheres, quando as mulheres indígenas foram falar, elas pautaram muito forte essa questão de trazer de volta o parto humanizado, as parteiras, né, dar esse valor às parteiras, e a questão da alimentação saudável, né, porque uma coisa está ligada à outra. E aí, então, essa minha fala também aqui, para a gente começar a pensar, ter essa consciência, e também começar a, assim como existem as propagandas, né, de várias coisas, a gente começar também a mostrar esse valor que é do parto, das parteiras, né, e buscar mais, dar mais visibilidade para essas questões, para que a gente consiga, pelo menos, ter mais alguns anos de vida saudável, né. Então, eu acho que é isso, assim, que eu tenho para passar. E agradeço, assim, mais uma vez. Parabéns, Eunice. Gratidão imensa pelas tuas palavras. Peço desculpas, colegas, porque eu não marquei o tempo da Eunice, porque a gente tem uma dívida aí de mais de mil anos com vocês. Tanto a aprender... Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Marcela Fluetti, para fechar essa mesa grandiosa. Ela é naturóloga e psicoterapeuta corporal em Core Energetics, pela AMA. Graduada em Naturologia Aplicada, especialista em terapêutica tradicional chinesa, doula formada pelo Gama em 2006, durante a graduação participou do programa Revitalizando Culturas, durante cinco anos atuando com os... Mebiá, Guarani de Santa Catarina, através de um projeto de resgate ao parto nas aldeias. Formado em Core Energetics pela Rede Brasil, Core Energetics, uma abordagem da psicoterapia corporal haitiana. Em 2012 e 2013, fez as formações de aprofundamento em parto domiciliar e a arte da parteria com na Olívia e na Vé. A gente se despede, então, da Eunice, que tem horário agora. Muito obrigada, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez e desejar aqui a nossa colega Marcela, que trabalhou junto com a gente, uma boa palestra e pedir desculpa para não poder participar. Obrigada. Bom, já estou aqui, acabando de chorar, assim, um monte, porque, para mim, estar de frente dessa mulher é uma coisa muito especial. Dessa outra mulher que está aqui do meu lado, na Olívia, também é uma coisa muito especial. e a Yara também, que é uma parteira que eu honro muito. Então, aqui a Fran já me apresentou. Eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto que eu fiz no programa Revitalizando Culturas, na aldeia dos Mbiá Guarani, que foi de 2002 a 2007, assim, teoricamente, e isso continua, porque até hoje eu continuo no convívio com eles, já de uma relação mais afetiva e de amizade, e isso não tem fim. Então, esse projeto que eu tinha era um projeto de justamente olhar para a questão do parto e do porquê que ele não estava mais acontecendo tanto nas aldeias, né? E eu comecei a entrar na aldeia e a Eunice era uma grande figura, porque, na verdade, quando eu comecei a ir, as parteiras, elas estavam muito escondidas, elas não queriam mais atuar. Então, a gente começou, eu comecei com ela, toda uma conversa sobre quais eram as reais necessidades das pessoas dentro da aldeia, porque eu tinha uma idealização de um projeto, eu queria ver as parteiras atuando com toda a força lá, mas eu não sabia se era isso que a comunidade realmente queria. Então, a gente começou a construir essa fala e a gente começou a reunir as mulheres da aldeia para a gente pensar o que que seria realmente importante para que isso voltasse a ter vida lá dentro, né? Então, o que que aconteceu? Quando eu cheguei, as indígenas, elas estavam todas tendo parto nas maternidades, cesárias, violentas, elas tinham muitos traumas, indígenas com quatro cesarianas, e isso era assim, cortava meu coração, porque realmente eu senti a tradição assim, ó, levando uma facada, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, e eu lembro que as parteiras mais antigas, elas olhavam para mim e elas falavam assim, tá, então você não quer aprender com a gente? Você não quer ser a parteira? porque assim, as meninas, elas não querem mais, eu falei assim, ó, o que eu mais quero é aprender com vocês, isso é o que eu mais quero na minha vida, mas, para mim aqui, o mais importante é tentar ajudar a acordar essa cultura para que o poder da tradição possa ser continuado, porque aquilo podia realmente morrer e adormecer. e aí o que aconteceu? Eles perceberam que para que tudo pudesse ser resgatado dentro da aldeia, o que estava faltando era se reconectar com as casas de reza, porque a maioria das aldeias não estavam mais frequentando as casas de reza, não estavam mais fazendo seus rituais espirituais. Então eles voltaram a construir as casas de reza e a realmente fazer as cerimônias e dentro das cerimônias tudo foi sendo esclarecido, eles foram recebendo esse conhecimento espiritual no sentido da importância do resgate da cultura. E naturalmente o nosso projeto foi acontecendo sem a gente ter que executar e fazer. Ele foi acontecendo e foi floreando por ele mesmo, porque a própria comunidade começou a sentir as necessidades, então eles voltaram a plantar, eles voltaram a comer de uma forma mais tradicional e voltaram a frequentar as casas de reza e as parteiras voltaram a aparecer como flores no jardim. Então, essa já foi uma grande experiência assim na minha vida. é, pode passar, Lu. Então, hoje, né, eu vim falar sobre esse tema que pra mim é muito forte, até a Naoli falando ali, é, eu também, assim, já sonhei muitas vezes com parto, em várias cerimônias que eu acompanhei com os guarani, eu recebi ensinamentos sobre muitos partos. Então, eu tô aqui, não sei se é por acaso ou não. Pode passar, Lu. Então, eu queria só relembrar um pouquinho do que que é a parteira, né, então, a parteira, ela é uma das profissões mais antigas da nossa humanidade, né, e, e a parteira, ela era aquele médico sem título, né, então, ela era, pode passar, Lu, ela era, assim, quem? a rezadeira, a curandeira, a mulher que tinha os conhecimentos sobre a sexualidade, sobre os ciclos femininos, ela era a mulher que cuidava da saúde da comunidade, junto com os outros curandeiros, mas sempre a parteira foi acompanhada de todos esses conhecimentos, e, e na época da Inquisição, né, quantas delas se foram justamente porque isso assustava as pessoas, né, e, isso continua assustando e é por isso que eu trouxe esse tema pra relembrar a gente um pouquinho do que que tá acontecendo hoje. Então, depois da Inquisição, a medicina virou um saber autorizado, né, então, assim, aí quem tinha aquele conhecimento, ele tinha uma autorização pra atuar, e aqueles curandeiros e aquelas pessoas que tinham os conhecimentos primeiros, né, elas foram as pessoas que foram consideradas sujas, de má assistência, e ao mesmo tempo, então, o conhecimento delas foi todo tomado e elas foram deixadas de lado e não foram mais permitidas a atuarem. Elas continuaram atuando de uma forma meio escondida, porque elas tinham a força e o poder de estar realmente lutando pelo que elas queriam, mas elas também tinham muito medo, porque muitas delas tinham sumido, desaparecido, né. tanto que o feminismo, ele fala sobre essa figura da parteira como essas grandes mulheres, né, que tinham essa coragem de enfrentar o poder, né, o poder da igreja, o poder do machismo, elas eram essas figuras de muita autoridade e muito poder. E até hoje, no Brasil, a gente tem muitos partos domiciliares sendo atendidos por parteiras tradicionais e a maioria deles por parteiras tradicionais, principalmente na região norte, nordeste, centro-oeste, né, onde tem esse maior montante de parteiras. Então a gente não tem como negar a presença delas. E aí eu comecei a refletir sobre esse tema dessa palestra, né, porque esse tema criar laços ele é muito lindo, assim, né, filosoficamente ele é muito legal, assim. Mas o que que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia as parteiras profissionais que são hoje essas, ou então a gente pode chamar desses médicos, desses profissionais de conhecimento autorizado, então essas pessoas que mais se interessam pelo parto, principalmente pelo parto domiciliar, elas têm ido em busca, então, dos conhecimentos dessas parteiras tradicionais. E têm aprendido muito, e isso tem valorizado o trabalho delas. Como eu vejo as companheiras com as quais eu trabalho, com várias com quem eu já trabalhei, tanto dentro de instituição como na minha própria equipe, que eu tenho parteiras que realmente são maravilhosas, justamente porque foram buscar esse conhecimento que vinha daquelas outras parteiras. Mas eu vejo um grande desequilíbrio, assim, nesse contraponto, porque eu não vejo as parteiras tradicionais recebendo na mesma moeda o que elas dão. porque assim, eu vejo muitos conceitos assim, ah, isso aqui você não pode fazer porque você não é dessa área. Mas como a sua área não é reconhecida, então a gente pega tudo que é da sua área e vem pra gente. Isso aqui agora é da nossa e a gente não pode mais te passar. Então, assim, eu realmente quis provocar algo hoje pra gente refletir se realmente a gente valoriza o que essas mulheres têm e a gente paga com esse valor ou será que a gente vela? Eu vejo que é um movimento bem velado assim que acontece. Ah, as parteiras são muito reconhecidas, mas na verdade, cadê elas? Cadê elas? Elas estão escondidas. A gente não vê elas. Eu fui dar uma palestra num congresso indígena que teve há uns três meses atrás e eu fui conversar com parteiras senhorinhas que não só indígenas, parteiras tradicionais aqui da região e elas falando mas não, eu não posso atuar, faz 30 anos que eu estou sem atuar e eu estou doente, mas me impediram de atuar. Me impediram de atuar. E por mais que tenha na lei do Ministério da Saúde de que as parteiras elas têm um lugar no nosso país, elas têm uma negação da atuação e uma desvalorização. Pode passar esse então assim, aí eu comecei a pensar qual é o medo assim, qual é o medo que a gente pode ter de uma figura dessa estar trabalhando junto com essa? Qual é o medo? Qual é a ameaça que tem da gente poder realmente trazer esse profissional e trabalhar junto com ele aqui e vice-versa? Porque desse lado de cá acontece muito de ir para lá. Vai lá trabalhando nas aldeias, daí leva os conhecimentos, faz os trabalhos de cuidado, leva o seu cuidado como algo melhor para o que eles têm. Mas e por que que eles não podem também estar entrando dentro das instituições e trabalhando junto com a gente? E aí eu comecei a pensar assim que a gente é como se a gente fosse uma constelação assim. Na verdade não existe ameaça nenhuma porque ninguém é igual a ninguém. É como a Viaçu falaram no primeiro dia do congresso. Cada um de nós tem o que é seu, o que é individual. Por exemplo, aqui alguma de vocês pode ter feito um curso de enfermagem no mesmo ano com os mesmos professores se formado na mesma linha de trabalho. Mas você é uma enfermeira totalmente diferente dessa outra colega. Porque você tem a sua história de vida, você tem os conhecimentos dos seus ancestrais nas suas células. Então a gente nunca vai ser um ser igual ao outro. A gente sempre vai ter algo para complementar um para o outro. Então, eu acho que o nosso foco tem que estar naquilo também que a Nauli trouxe mais cedo, de que o nosso grande objetivo é a gente estar fazendo isso pelas mulheres. E não porque eu sou um profissional que atende bem aquela mulher, mas porque eu estou fazendo porque para ela aquilo é melhor. E aí eu comecei a pegar ideias de instituições de países mais evoluídos que o nosso. Então, eu peguei um exemplo do Canadá que tem uma casa de parto muito interessante. E também eu estava conversando com a Nauli e ela disse que no México eles têm mais ou menos uma mesma forma de trabalho. Que é o seguinte, tá? nessa casa de parto de Toronto do Canadá, toda parteira que existe no município, no estado, ela é registrada pelo governo. Seja ela uma parteira tradicional, seja ela uma enfermeira obstetra, uma midwife, aí vai depender, mas todas elas são consideradas profissionais dentro da cidade. e todas elas têm entrada livre para uma continuidade de uma assistência numa casa de parto. Então, imagina assim, dentro da casa de parto tem os funcionários que trabalham lá. Mas assim, a parteira está lá com a mulher dela em casa, aí ela sente que ela precisa fazer uma transferência. Ela tem a liberdade de entrar, trabalhar em parceria com essa midwife que está fazendo plantão nessa instituição, levar os conhecimentos que ela tem, juntar com os conhecimentos que aquela enfermeira, aquela parteira tem dentro da instituição e elas trabalham juntas na continuidade da assistência. Gente, quando que aqui no Brasil vocês visualizam isso acontecendo? Eu assim, eu tenho o sonho de que isso seja muito breve, porque é muito preconceito. E assim, olha que lindo, eles têm cartazes dizendo sobre igualdade da assistência para qualquer tipo de pessoas, eles têm um armário de instrumentos indígenas que eles podem tocar no parto se eles quiserem as músicas tradicionais, eles podem fazer as defumações deles, tem as ervas e as plantas que eles usam no parto, então eles podem fazer a utilização disso dentro da casa de parto, num país de primeiro mundo. e o que eu achei muito lindo é isso, que na entrada da casa de parto tem essa árvore, que é uma árvore que traz um contexto da cultura tradicional indígena de lá, que assim, cada bebê que nasce, então eles fazem toda uma homenagem para o bebê e fica registrado em cada fitinha dessa história, dessa casa de parto sobre os nascimentos. E aí eles têm esses cartazes honrando as parteiras tradicionais da região. Então aí, outro cartaz. E aí, a minha provocação de hoje também é, será que a gente poderia pensar, já que a gente já conquistou tanta coisa, a gente já conquistou a entrada das doulas na maternidade, será que a gente não consegue conquistar um espaço num caso assim? Vamos supor que eu sou uma mulher, estou sendo uma indígena, estou sendo acompanhada pela minha parteira e a gente viu que o parto lá está enroscado e que ela vai precisar me transferir. Só que eu sinto um vínculo profundo com ela, bem como eu poderia na cidade sentir um vínculo com a minha doula. E aí essa parteira, poder fazer a continuidade do cuidado dentro desse lugar comigo, e ela poder realmente cuidar de mim a partir do vínculo que ela tem comigo, porque ela sente que o conhecimento que ela tem ali foi um limite e que essa mulher precisa ter algo a mais, que é algo que talvez essa instituição possa oferecer. Então, por que não essa parteira ser realmente respeitada e ter essa entrada com respeito ali só para continuar do lado dessa mulher? sabe? Porque eu vejo assim, eu participo de uma equipe de assistência ao parto domiciliar muito reconhecida, de profissionais super respeitados e mesmo assim quando a gente vai viver uma transferência, a gente sempre tenta fazer um processo de transferência suave e tem tanto preconceito, os bebês são maltratados só porque eles estavam num parto domiciliar, as mães são maltratadas e violentadas só por preconceito. Então assim, esse é um grande sonho da minha alma que esses conhecimentos possam realmente se juntar de uma forma bem efetiva e que a gente possa olhar nos olhos dessas mulheres que realmente são a origem desse conhecimento que a gente está falando aqui e respeitar, sabe? Fazer esse movimento de seja bem-vinda, obrigada porque você está aqui. Eu estava até falando outro dia com a Letícia e ela estava contando que ela estava no congresso no Canadá esse ano e que era muito lindo que as parteiras canadenses elas, antes de cada fala delas, elas honravam e agradeciam por todas as parteiras que vieram antes delas. Então assim, a gente aqui que tem uma cultura que a gente não consegue nem honrar os nossos avós, os idosos na nossa cultura, eles são tão rejeitados, são tão descriminalizados, então assim, vamos olhar para isso. é um chamado assim que eu faço para a gente. Agradeço e bom dia. Gratidão, Marcela, parabéns pela bela explanação. Nós abrimos agora para duas perguntas devido ao avançado da hora, uma inscrição, duas. Olá. E depois a Letícia. não precisa mais da minha filhadeira. Ótimo. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Michele, eu sou do interior do Paraná. Na realidade, não é uma pergunta, mas eu acho que é uma resposta ao questionário da Marcela. Eu sou diretora financeira de um hospital de 50 leitos, e realmente vim atrás da humanização. Na verdade, estrategicamente, a gente começou um trabalho dentro do hospital voltado ao idoso, exatamente para trazer a humanização dentro. Então, junto com todos os colaboradores, desde recepção, pessoal de limpeza, para começar a enxergar além de uma patologia ou até mesmo de uma necessidade. Juntamente com isso, a gente faz parte do parto adequado que é da Agência Nacional da Saúde Suplementar. Mas não adianta somente participar e incluir dentro um quarto de parto dentro da instituição. Eu acho que respondendo a sua questão, há sim a possibilidade. eu acho que, na realidade, a gente veio, sim, através de uma saúde, principalmente da mulher, nessa busca. Então, assim, realmente é uma bandeira que eu levo para o Paraná. Inclusive, eu acho que a gente pode, sim, começar a partir de hoje. Eu estava pesquisando aqui aonde eu ia participar dessas reuniões, eu sei aonde eu vou participar, sim, juntamente com a questão da parteira tradicional, que é isso que a gente quer trazer para dentro do hospital. Então, a gente começa com essa pequena bandeira e eu acho que, assim, eu agradeço imensamente, porque, na realidade, quem me convidou foi um grupo de dolas que trabalham dentro do hospital. Então, assim, eu não sei se tem alguma instituição aqui dentro, mas eu estou realmente lisonjada de participar. E só choro aqui. E, assim, eu agradeço imensamente. Muito obrigada, Lula. Muito obrigada. Oi, tudo bom? Eu não gosto de levantar. Não, eu também não tenho pergunta, mas é só para acrescentar que a gente realmente, olhando assim, parece, meu, como assim, né, a gente vai conseguir fazer esse elo, sendo que a gente praticamente, hoje em dia, a gente anulou as parteiras tradicionais, enfim, do nosso contexto cultural, essa cultura que está aí. Mas eu, agora fui pouco tempo, né, no Canadá, e quando a gente vê eles reverenciando de verdade, né, esse, o povo que ali existiu e que ali foi, viveu naquela área onde eles estão no momento, foi arrepiante, porque a gente, né, e como a Marcela falou. E lá no Canadá, quando as midwives começaram a voltar a atuar, que foi por volta de 1996, que aí o governo permitiu e tal, e todo o cuidado daí foi voltado para as midwives, elas não deixaram as parteiras tradicionais de lado. E a gente viu isso na apresentação da Raafs, né, do exemplo que a gente teve. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente começar a perceber que o cuidado, ele, principalmente das mulheres de risco habitual, eles são, de fato, um cuidado que não necessariamente necessita da medicina do médico de uma instituição, e a gente começa a pensar que, realmente, aquilo ali não é doença, e aí a gente começa a pensar diferente quais são os profissionais ideais para estar neste momento. E não é a medicina. Então, a Tati ontem até falou, ah, por que que não tem médico aqui? Porque, de fato, não precisa, né. Eles precisam saber exatamente como salvar vidas quando necessário. E não, né, ficar ali fazendo coisas que, de fato, não é da formação deles. Então, quem tem que se formar somos nós, enfermeiros, obstetriz, enfim, e juntar esse conhecimento, né, das parteiras tradicionais, trazer elas de volta, de alguma forma, que elas estão escondidas. Eu acho que esse é um elo, assim. E isso aconteceu em vários países. O Canadá é um dos exemplos. Eles são totalmente abertos. Então, se eu não vi você falando, porque você não levantou, não vi. É, ai, foi você. Então, conversa com o pessoal de lá, porque eles sabem exatamente como foi feito esse elo. E a gente pode tomar bons exemplos, né, desses lugares que fizeram essa junção. Né, Nova Zelândia também fez isso, enfim. Então, eu acho que esses lugares que conseguiram fazer isso e que conseguem, é pra eles que a gente tem que olhar. Não é pro médico que não tá aqui ouvindo a gente falar coisas que a gente até acha muitas vezes óbvio, né. Obrigada, Iris. Então, nós finalizamos a nossa mesa. Gratidão mais uma vez. E seguimos agora para as reuniões. Obrigada. Obrigada. Obrigada.